Eu não sei se você quer falar nisso, mas inclusive a música Mourinho Soca, rolou certo um tipo de conflito com o Hermínio Félix, que você soltou alguns vídeos aí na internet, foi a música Mourinho Soca ou foi outra música? Não, foi tudo, pô, ele que criou tudo, né, ele falava, criou tudo, o Hermínio que é doido, mas até o Hermínio, que na época também, você vê quando eu falo de negócio de cabeça, né, pra o cara tirar meu sono, mas depois eu fui perceber, velho, Hermínio foi importante demais aí, sabe por quê, boneco? Olha pra você ver, Hermínio era um cara que eu acompanhava muito antes da Cacimbinha, pô, que é, nós tudo era, o cara já era pica já do negócio de internet, de resenha, ele tava andando luz na frente, quando ele estourou a Cacimbinha, ele viu o projeto, tá ligado? Falou assim, vou engolir, vou pegar e falar que é eu, quem que não vai acreditar? Aí ele gravou o disco lá, fez a voz igual lá e gravou, soltou que era eu, só que isso, na verdade, ele pegou um negócio que já tava inflamado, E tipo assim, velho, quando a pessoa tá num erro, não adianta, não vai pra lugar nenhum, quando a pessoa tá errada, não vai pra lugar nenhum, pô, ele pegou um tanque que já tava inflamado, uma fogueira de São João e jogou um balde de gasolina em cima, Porque tipo assim, é, quando ele começou a fazer aquilo, pô, aí ele gerou aquela polêmica que o povo de Salvador adora isso, pô, a galera adora, pô, a galera adora isso, ele fez aquilo ali e inflamou mais ainda, pô, tá ligado? Se eu tivesse a cabeça que eu tinha hoje, eu não passava raiva e ainda cutucava ele pra fazer mais voada ainda, é, era, eu ficava na raiva da pô, e bateu um azar, e bateu, olha pra tu ver, bicho, ele, depois de um tempo, desistiu, né? Ele desistiu, aí, até me ligou, o pessoal que tava comigo, não viu eu conversando com ele, ainda ficou com raiva, ainda brigou comigo, eu tava lá em Alagoas, ele ligou pra mim e falou, não, boneco, tá tudo certo, mas, ele pediu desculpa, falou que era o povo que tava na cabeça dele, orientando ele a fazer essas coisas, falei, não, boneco, tá tudo certo, aí, quando pensa que não, bicho, nisso aí, ele tinha desistido, né? Neymar vai lá e posta a porra do, tu lembra um negócio de dublagem? Eu só lembro. Tá uma febre o negócio dublando, né? Só que aquele negócio de dublagem não tinha controle nenhum, não, pô, você chegar lá e cadastrar o seu áudio, tá ligado, né? Eu sei. Neymar vai lá e faz o Dobmesh, é Dobmesh, né? É o negócio lá, de dublagem, a dublagem da Pop 100. Eu sei. Aí, nesse, no aplicativo, tinha, no aplicativo, não, não, na parada lá, tinha quem, tinha o Ed Safadão, cantando a Pop 100, tinha eu, tinha Hermino Félix, tinha esses, esses negócios cadastrados lá, que eu não sei se era a pessoa minha que botava, eu sei como é que era ou não. Ele, ele não podia ter cantado, Neymar não podia ter botado o áudio de Safadão, podia ter botado o meu, botou o de Hermino, filho. Aí, negocinho. Moço, ele ressurgiu da cinza, pô, ele voltou com os dois pés, aí, ó, aí, ó, o áudio, o áudio que tá, que Neymar postou era, era com o Hermino cantando, caralho. E aí, ele já disse logo, pô, aqui, Neymar pegou lá e botou, viu lá todo mundo fazendo Pop 100, Neymar botou lá Pop 100, lembrou, tá lá olhando quem que porra de, quem é que porra de, de quem que tá cantando, mano. Mas hoje vocês têm uma boa relação, assim, ou...? Não, eu não falo com o Hermino, não, mas também tem... Normal, né, faz parte da vida, né, velho? É, eu não tenho tempo pra essas coisas, não. Então, nem tem raiva, nem tem nada, não. Mas que o bicho é atrapalhado, é. O bicho é doido, velho. Moço, ele tem um distúrbio, né, não tem conhecimento, não, pô, o cara, ele mentia de um jeito, ele mentia, velho, de um jeito tão foda, que às vezes eu chegava assim pra mim, rapaz, será que não foi ele que fez essas porra? Foda, mano. Mas a música Muriçoca, ela é a composição de quem sua ou de quem? A minha, porra. A Pop 100 também? Não, a Pop 100 é doidão. A Pop 100 eu modifiquei a letra, porque ela é... O bonde chega botando o terror, todo mundo na origem, nem lembro como é que era direito, eu mudei, eu cortei a metade da música e mudei a letra, pô. É doidão, é compor bem pra caramba, né, velho? E aí, foda.